Pego o meu violão E cantar para vocês é tudo o que mais amo Eu quero cantar o amor para aqueles que amam Quero que a minha música enxude seu pranto Se você sofre de amor, também como eu sofri Não se desespere amigo, tente ser feliz Eu vou cantar uma canção para os que sofrem de amor A saudade não mata, a tristeza passa, o tempo é professor A dor até pode ser forte, mas não esqueçam que eu falei Você terá sorte de encontrar o amor do mesmo jeito que encontrei Eu quero cantar o amor para aqueles que amam Quero que a minha música enxude seu pranto Se você sofre de amor, também como eu sofri Não se desespere amigo, tente ser feliz Eu vou cantar uma canção para os que sofrem de amor A saudade não mata, a tristeza passa, o tempo é professor A dor até pode ser forte, mas não esqueçam que eu falei Você terá sorte de encontrar o amor do mesmo jeito que encontrei Eu vou cantar uma canção para os que sofrem de amor Eu vou cantar uma canção para os que sofrem de amor A saudade não mata, a tristeza passa, o tempo é professor A dor até pode ser forte, mas não esqueçam que eu falei A dor até pode ser forte, mas não esqueçam que eu falei